Olá gente, tudo certo? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais uma história. E história que tem aquela ideia de anjo aparecendo. Ai, como será que é, hein? A gente sempre gosta, eu gosto de contar essas histórias. Isso traz esperança, traz fé para a gente, certeza de que a gente tem um Deus que se importa com todos os detalhes da nossa vida. E a experiência foi vivida pela Ana May. Ana May, ela disse que o sonho dela e do marido era comprar uma casa ambulante no deserto e se tornarem itinerantes. Olha, uma vida diferente. Aí chegou o dia em que eles encontraram o que eles queriam e passaram muitos anos morando felizes assim, tá? Ali no inverno. Mas, obviamente, quando você tem uma casa velha, ela diz, você pode ter algumas surpresas. Tem necessidade de um novo aquecedor, um novo sistema de aquecimento de água, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo. No entanto, o aquecedor funcionava muito bem, o aquecedor da casa deles. E sempre deixando eles felizes. Um dia, um homem bateu a porta, declarando que ele era da empresa de gás e que tinha que fazer uma inspeção para ver se o aquecedor deles de verdade estava funcionando e funcionando de uma forma adequada. Eles disseram que, não, nós não temos problema nenhum com o nosso aquecedor, mas você pode fazer a verificação. Aí, gente, ele disse para a nossa amiga aqui, para a Ana May, que estava tudo bem, mas que pelo tempo de uso do aquecedor, o motor dele poderia parar de funcionar a qualquer momento. E ele falou o seguinte, olha, eu acho melhor que vocês troquem logo esse motor. Aí, eles perguntaram, né, a Ana May e o marido, tá, quanto é que custa essa troca? Aí, ele falou assim, não, é de graça. Graça? É gratuito? Nossa, de graça? Isso é um preço excelente, né? Aí, eles deram o sinal, sim, tudo bem, então vamos fazer. Mas, eles ficaram um pouco receosos pelo fato de a companhia dar para eles um motor de graça. Mais tarde, eles conversaram com um dos vizinhos para saber o que eles achavam daquele rapaz da empresa de gás que estava verificando os aquecedores. E daí, eles ficaram surpresos. Não, mas interessante, não veio ninguém na nossa casa. Não veio ninguém da companhia de gás aqui na nossa casa. Eles achavam que, de repente, a Ana May e o marido estavam confundindo as coisas, mas eles disseram, não, nós garantimos para vocês, sim, veio alguém aqui, e ele falou sobre o motor do aquecedor e tudo mais, né? E a gente ficou muito feliz por isso. Mas, eles ficavam se perguntando, mas o que será que está acontecendo? Será que ninguém tinha visto aquele funcionário? Por que ele tinha vindo somente a casa da Ana, da Ana May? E por que ele tinha instalado esse novo motor de uma forma gratuita no aquecedor deles? Será que Deus sabia que logo eles precisariam de um novo motor? Eles sorriram e ficaram pensando realmente nessa possibilidade. Olha, eles não sabem, né? E a gente nunca vai saber, enquanto a gente estiver aqui no mundo, o que vai acontecer. Mas a gente acredita que, na história da nossa amiga aqui, aquele homem da companhia deve ter sido um anjo enviado por Deus. Porque há sinais diferentes para poder se acreditar que realmente tenha sido um anjo. Sabe, é maravilhoso a gente servir a um Deus que nos ama. Porque Deus envia os seus anjos para nos guardar, para nos providenciar aquilo que a gente necessita, mesmo antes de a gente saber. E mesmo quando as coisas ao nosso redor, as circunstâncias que acontecem ao nosso redor são cruéis. Talvez a gente passe por uma dificuldade muito séria. Mas a gente precisa crer, sim, que Deus vai providenciar anjos. Mesmo na tribulação, mesmo quando as coisas não são perfeitas. Para dar aquilo que nós necessitamos. Confiemos nele. Confiemos nele. Para cuidar de nós e da melhor maneira possível. Um grande abraço e até amanhã.